A palavra corpo é uma das mais ricas da língua portuguesa. O corpo sempre foi um objeto de curiosidade por ser uma engrenagem misteriosa. Este fato levou com que cada área do conhecimento humano apresentasse possíveis definições para o corpo como um objeto de estudo. O fato é que o assunto é tão rico que mesmo fazendo vários vídeos não seríamos capazes de falar sobre tudo. Mas dessa busca constante e incessante por fatos curiosos, hoje vamos listar 10 fatos surpreendentes sobre o corpo humano. Confira hoje no Diário do Curioso. Os seres humanos são os únicos mamíferos que não conseguem engolir e respirar ao mesmo tempo. Todos os mamíferos e muitos outros animais não mamíferos podem respirar enquanto comem. Na verdade os bebês humanos também tem essa capacidade. Nós perdemos ela em torno de 9 meses, quando nossa caixa vocal se forma como parte do desenvolvimento. A caixa vocal humana está posicionada na parte baixa do pescoço em comparação com outros animais. Isso permite que o som ressoe muito mais e é por isso que somos capazes de produzir uma ampla gama de sons que compõem o nosso discurso. Você tem um segundo cérebro em seu intestino. Bem, é mais ou menos isso. Você tem cerca de 100 milhões de neurônios, mais do que está na sua coluna espinhal. Este segundo cérebro é responsável pela digestão. Nada além disso. Se você já sentiu como se tivesse borboletas no estômago ou como se tivesse levado um soco quando recebeu uma má notícia, isso foi causado pelo seu sistema nervoso entérico. Ele também tem um papel no seu humor global, porque determinados alimentos podem alterar o seu humor e por situações ou sentimentos ruins, muitas vezes levando a perder o apetite. E você sabia que a solidão é fisicamente dolorosa? Ok, você provavelmente já sabia, mas você sabe por quê? Pesquisadores da Universidade da Califórnia pediram que voluntários jogassem um jogo de computador que simulava a comunicação entre outros dois jogadores. O que eles não sabiam é que os outros jogadores eram apenas um computador e ele tinha sido projetado para deixá-lo sem comunicação por alguns minutos, resultando em sentimento de solidão e rejeição. Eles descobriram que o sentimento de solidão é realmente processado na parte do cérebro que causa dor física, o chamado córtex singular do anterior. Isso explica o desejo humano de se ajustar para buscar companheísmo e ajuda para compreender o poder da pressão dos pares. Os cientistas também esperam usar essas informações para ajudar a explicar e tratar algumas formas de depressão. Essa é realmente interessante. Você sabia que você saliva antes de vomitar? Esse é um reflexo automático do corpo projetado para proteger garganta, boca e dentes. O ácido estomacal, é claro, é altamente ácido. E se não fosse por causa do revestimento em seu estômago, ele iria fazer um buraco nele. E, felizmente, você não tem o mesmo revestimento na sua boca ou garganta. Salivando antes de vomitar, ajuda a diluir e lavar, afastando o ácido para que ele não prejudique o resto do seu corpo. Sua saliva pode também ajudar ligeiramente a neutralizar o ácido, por isso que é bom sempre lavar a boca e escovar os dentes depois de vomitar. Você se esquece porque entrou em um local e, depois disso, você já notou que, às vezes, voltar pela porta pode ajudar a lembrar? Na verdade, existe uma razão para isso. Pesquisadores em Notre Dame realizaram vários experimentos em quartos e seus efeitos na memória. Participantes do estudo foram divididos em dois grupos e receberam a tarefa simples, enquanto partiam para a mesma distância. A única diferença é que um grupo deveria entrar por uma porta e o outro não. Eles descobriram que as pessoas que passavam pela porta eram três vezes mais propensas a esquecer a tarefa. Os pesquisadores concluíram, então, que a nossa mente percebe as portas como limites de eventos e que as decisões que você toma naquela sala são guardadas lá dentro quando você sai. É também por isso que você pode lembrar se voltar para aquela sala. Frustrada porque você disse ao seu namorado para levar uma camisa pêssego e ele pegou uma rosa? Calma, pode não ser culpa dele. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que 50% das mulheres guardam quatro tipos de receptores de cor ao invés dos habituais três. Isso significa que pessoas normais que olham para o arco-íris conseguem ver sete cores diferentes, enquanto uma com quatro receptores verá cerca de dez cores. A razão pela qual isso acontece em mulheres é que os receptores vermelho e verde estão localizados em coromoção no X, enquanto o azul no Y. Os receptores de vermelho e verde podem ser deslocados ligeiramente, permitindo uma maior amplitude da visão em cores. Há também um pequeno número de mulheres que têm ambos os tipos de vermelho e verde, o que resulta em cinco receptores de cor. É também por isso que o daltonismo é muito mais comum em homens do que em mulheres. Essa é boa. Todo mundo sabe que o muco nasal, a famosa meleca, é projetada para filtrar agentes contaminantes do ar e assim comê-la parece prejudicial para você. Mas acredite, estudos recentes mostram que ela pode realmente ajudar o seu sistema imunológico, através da introdução desses contaminantes em pequenas quantidades, treinando o seu organismo para reconhecer e lutar contra eles. E o mais interessante de tudo, você provavelmente já comeu sua própria meleca, mesmo não tendo consciência disso. Calma, eu vou explicar. É que o muco acumulado nas passagens nasais é muitas vezes dirigido para trás e para baixo da sua garganta pelo movimento dos seus pelos. Você provavelmente só respira através de uma narina de cada vez. Isso acontece com cerca de 85% das pessoas. A coisa realmente mais interessante sobre isso é que nessas pessoas o corpo pode alternar automaticamente entre uma narina e outra a cada 4 horas ou mais, embora possa variar de acordo com a posição do corpo, doença ou apenas de pessoa para pessoa. Isso é conseguido através do tecido erétil do nariz, semelhante àquele que tem no pênis ou no clitóris. O tecido erétil incha lentamente numa narina, eventualmente bloqueando a passagem de ar, enquanto o tecido do outro irá encolher, permitindo um fluxo de ar. Se você está respirando do lado direito, por exemplo, os seus níveis de glipose do sangue vão subir e você vai usar muito mais oxigênio. Além disso, a respiração do lado direito aumentará a atividade do lado esquerdo do seu cérebro e vice-versa. Isso pode ser útil para estimular o lado criativo, o direito, ou o lado lógico, o esquerdo, conforme necessário. Essa é muito interessante. A cada quilo de gordura adquirida do seu corpo, ele precisa produzir 11 novos quilômetros de vasos sanguíneos. Sabendo disso, é fácil entender porque a obesidade e doenças cardíacas caminham juntas. A maioria dos novos vasos são minúsculos, mas também incluem pequenas veias e artérias. Isso significa que se você está acima do peso, o coração precisa bombear mais sangue para esses vasos. A boa notícia é que quando você começa a perder peso, ele começa a ser reabsorvido pelo seu organismo. Isso é encorajador para quem precisa emagrecer porque resultará em grandes benefícios ao seu coração. Você não conseguirá fazer cócegas em si mesmo, a menos que você tenha esquizofrenia. Cócegas foi pensada para ser parte fundamental do vínculo humano, especialmente entre crianças e pais. Mas quando crescem, as pessoas não conseguem superar as contrações nervosas e o riso que vem quando são tocadas em determinadas partes do corpo. No entanto, como sabemos, não podemos agradar nós mesmos, uma vez que o nosso cérebro sabe exatamente o que esperar. Para esquizofrênicos, no entanto, não é tão fácil reconhecer o toque como parte permanente de si mesmo. Muitos vão rir. Mas quer fazer a prova? Faz cócegas aí você mesmo! Música 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 Música